Por onde começa? Para parar de sonhar com a onda que está longe Quero que um dia alguém dedique uma música para mim Será que é possível alguém agora afim de mim? Será que é possível assim alguém afim de mim? Já sei onde começa Para que tanta pressa? Você olha e não me vê Eu estou aqui com você Por que você não olha e vê? Eu estou aqui Não tenha medo de se jogar Olhar por detrás das nuvens que te escondem Me dê uma chance e vou te mostrar Cantar essa música para nós dois Será que é possível assim alguém afim de mim? Será que é possível alguém agora afim de mim? Será que é possível assim alguém afim de mim? Será que é possível você agora afim de mim? Me dê uma chance Obrigado! Valeu! 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 Pode sentar? Valeu! 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 Valeu!